Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ternurarte no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo vestidinho. Eu fiz esse vestido para boneca Liz, uma bonequinha que eu tenho passo a passo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, mas também vou mostrar para vocês como vocês podem fazer esse mesmo vestido para qualquer boneca amigurumi, qualquer tamanho. Eu vou explicar para vocês. Eu utilizei a linha amigurumi azul, mas também fiz outro vestidinho utilizando a linha Anne, a linha Anne colorida, vou deixar aqui a referência para vocês verem. E vamos lá começar o passo a passo do vestido. Então, para fazer o vestido, você vai começar com uma corrente e a quantidade de pontos dessa corrente vai ser, você vai fazendo e vai medindo na cintura da boneca. Então, pode ser uma boneca, pode ser um bichinho. Eu fiz esse mesmo vestido para a ovelhinha Lulu, que também tem um vídeo aqui no canal. Eu fiz esse mesmo vestido para a ovelhinha. E vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão fazendo as correntinhas. E medindo na cintura da boneca. Para essa boneca aqui, eu fiz uma correntinha com 24 pontos. Para a boneca, essa boneca lisa, eu fiz uma corrente com 24 pontos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos unir as duas pontas da corrente com um ponto baixíssimo. Vamos unir. Subimos uma corrente com três pontos. E vamos fazer uma volta com pontos altos. Um ponto alto em cada ponto, por toda a volta. Um ponto alto em cada ponto da correntinha que fizemos. Essa primeira volta, ela vai ser apenas com pontos altos. Um ponto em cada ponto. Então, você não precisa se preocupar em contar ponto. Você só precisa se preocupar na sequência que você vai fazer. Primeiro, você vai fazer a correntinha. Segundo, você vai fazer uma volta com um ponto alto em cada ponto. Quando terminar essa volta, nós vamos arrematar. Vamos arrematar a volta naquele... Nós subimos três correntinhas para iniciar a volta. Vamos inserir a agulha no terceiro ponto daquela correntinha. E vamos encerrar essa volta. Na segunda volta, vamos subir novamente três pontos. E vamos fazer agora uma sequência de um ponto alto e um aumento por toda a volta. Um ponto alto e um aumento. Lembrando que você não precisa se preocupar em contar pontos. Você vai fazer um ponto alto e um aumento nessa segunda volta. Uma sequência de um ponto alto e um aumento. Vai encerrar a volta novamente, como eu expliquei. E vai subir novamente três correntes e vai fazer agora voltas com um ponto alto em cada ponto. Então, a partir de agora, o tamanho do vestido que você quer, ele vai depender da quantidade de voltas que você vai fazer. Sempre fazendo voltas com um ponto em cada ponto. Você vai fazer... Nós vamos fazer essa terceira volta com um ponto alto em cada ponto. E se quisermos que o vestido fique maior, nós vamos fazendo mais voltas com... Sempre com um ponto alto em cada ponto. Ou podemos deixar assim, como já está. Ou podemos fazer algum detalhe na borda dessa saia. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo que se eu quisesse parar aqui o tamanho da saia, pra mim já está bom. Mas eu vou fazer mais uma volta com um detalhe. Vai ficar como se fosse um babado na saia. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Subir uma correntinha, pulamos um ponto... E vamos fazer pontos altos dentro do mesmo ponto. Vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos... Três pontos altos, quatro pontos altos. Quatro pontos altos no mesmo ponto, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. Aí, pulamos um ponto novamente e fazemos um ponto baixo. Não, pulamos um ponto novamente e vamos fazer quatro pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, vamos seguir essa mesma sequência. Quatro pontos altos dentro do mesmo ponto, pulamos um ponto, fazemos um ponto baixo. Pulamos um ponto e fazemos quatro pontos altos novamente. Vamos seguir essa mesma sequência até o final da volta. Quando chegarmos no final, vamos cortar a linha e arrematar. Vamos arrematar essa linha por dentro da saia, escondendo a linha. Vamos escondendo a linha por dentro da saia. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, vamos provar a saia na boneca. E vamos fazer a parte de cima do vestido. Para isso, nós vamos marcar o tamanho que queremos. Lembrando que não tem uma quantidade fixa de pontos. Vai depender do tamanho da sua boneca. Então, vou marcar aqui onde eu quero que o vestido comece a subir. Vou utilizar aqui esse marcador de pontos, mas você pode utilizar um alfinete, um pedacinho de linha. É apenas para marcar e contarmos quantos pontos vamos fazer para fazer essa partezinha de cima do vestido. Então, aqui eu marquei. Agora, vamos começar a subir essa parte. Nós vamos inserir a linha aqui, nesse primeiro pontinho que marcamos. Vamos inserir a agulha. Aqui eu vou tirar o marcador, insiro a agulha e puxo a linha. Dou um nozinho na linha. Três, uma correntinha com três pontos. Nós vamos trabalhar sempre com pontos altos. Vamos fazer... Três correntinhas. Vamos subir três correntinhas e vamos fazer um ponto alto em cada ponto. Vamos fazer um... Dois... Três... Quatro... Três... Três... Cinco... Seis... Sete... E oito. Oito pontos altos. Oito pontos altos. Contando com aquelas três correntinhas que a gente subiu, fica nove pontos. Vamos subir novamente três correntinhas. Vamos virar e continuar fazendo um ponto alto em cada ponto, inclusive nesse primeiro ponto. Vamos fazer pontos altos até o final... Aqui dessa... Dessa parte onde subimos os pontos altos agora. Vamos fazer pontos altos. Vamos fazer pontos altos. Quando chegarmos ao final aqui, vamos fazer a mesma coisa. Subimos três correntes, viramos o trabalho e fazemos um ponto alto em cada ponto. Lembrando de começar fazendo o ponto... Nas três correntinhas que subimos. Que é pra não ficar diferente. Aqui ó, vamos fazer mais uma. E aí também vai depender do tamanho da sua boneca. Se a sua boneca for maior, você vai fazer mais. Mais alto. E também mais largo. Vai depender do tamanho da sua boneca. Ou do bichinho que você queira fazer esse vestido. Então, nós vamos... Fazer aqui um ponto alto até o final. Terminei aqui. Lembrando sempre de contar. Pra ver se tem nove pontos. Pra não dar diferença. Agora, nós vamos fazer um contorno por toda essa parte de um ponto baixo. Por toda... Essa parte de cima do vestido. Vou mostrar aqui para vocês como eu fiz ó. Um ponto baixo. Em cada pontinho. Então... Nessas laterais, às vezes fica difícil de... Entender aqui. De achar os pontinhos. Mas você vai fazendo. Não tem importância. Você vai fazendo um ponto baixo. Por toda a lateral. Vejam aqui como eu fiz. Vamos dar a volta até chegarmos aqui nesse ponto novamente. Ainda passei aqui no ponto. E tá passando essa parte de frente. E tem um ponto baixo... Deve ter muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, eu terminei aqui, eu cheguei aqui na ponta dessa aba do vestido. Antes de continuar, nós vamos fazer a corrente, que vai servir como alça do vestido. Vamos fazer a corrente. Novamente, nós vamos fazendo a corrente, contando os pontos e medindo. Nós vamos fazendo a correntinha e medindo até chegar ali atrás, onde nós vamos pregar a corrente. E você pode escolher se quer fazer a corrente cruzada ou se quer fazer ela reta, a alça do vestido, né? Agora, lembrando que se fizer cruzada, fica um pouco mais difícil de tirar, colocar a roupa da boneca. Então, vamos subir aqui a correntinha e vamos medindo até chegar do tamanho desejado para prendermos essa correntinha na parte de trás do vestido com um ponto baixíssimo. Para essa boneca, a boneca Liz, eu fiz uma corrente com 15 pontos para a alcinha do vestido. Uma corrente com 15 pontos de um lado e uma corrente com 15 pontos do outro lado. Fechar a alça no vestido com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou medir mais ou menos a distância. Agora, vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar essa parte da primeira alça. E aí Agora, vamos inserir a agulha no último ponto dessa... Dessa parte de cima do vestido. E vamos fazer, novamente, vamos subir 15 correntinhas e fazer da mesma forma que fizemos. E aí Amém. 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 Para enfeitar o vestido da boneca, você pode utilizar, use sua criatividade, ou colocar um lacinho, ou usar esses botões, eu gosto muito de usar esses botões. Então, é só você colocar o botão e costurar por dentro, para fixar bem o botão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo do vestidinho da boneca Liz, ou então, do vestidinho de qualquer boneca que você queira fazer. Fique atento aqui no canal, que eu vou publicar outras roupinhas para boneca. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder as notificações sobre os próximos vídeos aqui no canal. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!